Arthur pode fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio na próxima quarta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro pelo menos no que depender do Barcelona. O jornal Mundo Deportivo, da Cataluña, informa em sua edição deste domingo que o clube espanhol vai tentar pressionar do Grêmio para antecipar a chegada do volante, com quem tem um contrato de opção de compra. O jogador de 21 anos se apresentaria à equipe de Ernesto Valverde em julho, após a Copa do Mundo, e não em janeiro de 2019 como acertado inicialmente entre os clubes. Segundo a publicação, a intenção de ter Arthur antes do prazo previsto tem a ver com o Carles Aylenon, que sofreu uma grave lesão muscular e foi operado na última sexta-feira, na Finlândia. O jogador promovido recentemente do Barcelona B é o time principal, ficará três meses e meio sem jogar, deixando o clube catalão com menos opções para a posição. Artur tem contrato assinado com o Barcelona para janeiro de 2019, foto, Lucas Webel, Grêmio, DVG. Para ter o volante gremista no início da temporada, o Barcelona estaria disposto a pagar mais 3 milhões de euros, 13,3 milhões de reais, na cotação atual, ao Grêmio. O clube gaúcho, no entanto, teria pedido mais 10 milhões de euros, 44,5 milhões de reais, para liberar o jogador em meio às disputas do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, afirma o jornal. Em março deste ano, os dois clubes firmaram um acordo pela opção de compra de Artur, destaque na campanha do Tri da Libertadores e na lista dos 12 suplentes de Tite para a Copa do Mundo. Os catalães já pagaram 4 milhões de euros, 17,8 milhões de reais, ao Grêmio e desembolsaram ainda 26 milhões de euros, 115,8 milhões de reais, para assegurar a contratação com prazo máximo até o dia 15 de julho. Há ainda 9 milhões de euros, 40 milhões de reais, em variáveis previstos no contrato, de acordo com metas atingidas pelo volante de 21 anos na Espanha. Mais de uma vez, o Grêmio já afirmou que não existe nenhuma cláusula no acordo para que o Barcelona possa antecipar a ida do volante para a Espanha. Em que conta com Artur até o fim da temporada, recuperado de lesão muscular na coxa direita, ele voltou a jogar pelo Grêmio na derrota por 2 a 0 pelo Palmeiras, na última quarta-feira, e está relacionado para o confronto deste sábado contra o América M Gerais, na Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.